CANTARÉ 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 LA PROFESORA Hoje temos um exercício de pronúncia em espanhol. Já aprendemos aqui o alfabeto. Lembram-se do alfabeto espanhol? Por supuesto. Bom, então será uma aula de aprendizagem de vocabulário também. São palavras novas que vamos aprender. É bem. E basta uma palavra destas bem pronunciada que obtém um diploma de espanhol. Logo, um diploma imediato. Então vamos lá. Quem quer começar? Pode ser a Paloma. Podemos começar só um treininho pequenito. Vamos lá. Então, primeiro vamos treinar a letra ROTA. ROTA, ROTA, ROTA. Não vou fazer isso aqui na rádio. Venga, ROTA, ROTA. E tu? Tu, Almudena. Eu? CETA, CETA. CETA. Ah, estou-me a cuspir. Então vá. CETA, CETA. Vá, vamos começar por ti, Paloma. Sim. Quero que me digas a palavra CUCLILLAS. CUCLILLAS. Muito bem. CUCLILLAS. Há um nome na língua. De Ponte de CUCLILLAS. Significa Ponte de CÓCURAS. Ah. CUCLILLAS. CUCLILLAS. Muito bem. É uma ordem que se usa assim muito. Ponte de CÓCURAS. Almudena. Dime a palavra DESARROLLADORES. 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 Eu não consigo dizer esses R's. DESARROLLADORES. R. R. Assim? DESARROLLADORES. DESARROLLADORES. Muito bem. Significa desenvolvedores. O quê? DESARROLLAR. DESENVOLVER. Usa-se muito. Pronto. Uma conversação normal. Paloma. Sim. JARAICEJO. JARAICEJO. Muito bem. É uma freguesia espanhola em Cáceres. Ah, muito bem. JARAICEJO. ALMUDENA. Como é boi para lhe dar a IRECEJO. JARAICEJO. ALMUDENA. Sim. ROYERIA. ROYERIA. Muito bem. É o quê? JOALHERIA. Ah, muito bem. ROYERIA. PALOMA. CHANCHUYO. CHANCHUYO. Sabia que ias gostar. Gosto muito. É algo insonso. Parece japonês. Pois é. CHANCHUYO. É uma coisa insonso. Este é filete. Que chanchuyo. Que chanchuyo. Que chanchuyo. ALMUDENA. Para terminar. Mas ainda temos uma coisa mais difícil. Mas para terminar esta coisa das palavras. Normalmente os professores não fazem assim. Dizem que vai ser fácil. ALMUDENA. Boi a la SARZUELA. Oh, coitadinha. SARZUELA. Com a língua nos dientes. SARZUELA. SARZUELA. Não, 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 não. SARZUELA. Descubimos aqui um... SARZUELA. SARZUELA. A minha boca não dá para espanhol. SARZUELA. Não tenho a SARZUELA. Venga, intenta. SARZUELA. SARZUELA. Não é SARZUELA. É hardware. Boi a la SARZUELA. Fala SARZUELA. Não, que eu não consigo. Sem falar assim. SARZUELA. Boi a la SARZUELA. Que é uma ópera típica espanhola. Sim, sim. Sim, mas se eu disser SARZUELA, preciso que sejam na mesma. Mira. A ver. Quando é que fica a SARZUELA? Então vá. Todas comigo e os ouvintes também. Cuclillas. Cuclillas. Desarrolladores. Desarrolladores. Jaraicerro. Jaraicerro. Royeria. Royeria. Chanchullo. Chanchullo. SARZUELA. SARZUELA. Muito bem. Pronto, está feito. Está feito, mas e aquela parte que era difícil? Querem? Querem? Sim. Então vá. É um pequeno trava-línguas que tem para as colegas. Ai meu Deus. Tem uma frase, começa a paloma e continua ao moderno. Eu não digo nada. Tem aí escrito nas vossas folhas de exercício. Ok. Então vá. Estão a ver? Então vá. Vamos lá. Chiqui era uma chica chiquitita. Chiquitita era la chaqueta de chiqui. Porque se a chiqui tinha uma chica chaqueta, chiquitita seria la chaqueta de chiqui. Muito bem. Bravo. Muito bom. O que é que nós acabámos de dizer? Coisas. Ah, também não sabe. A professora também não sabe. Não, são piadas. Não quero dizer nada em concreto. Só assim, trava-línguas. Era tipo a chiquitinha uma chaqueta, uma chaqueta muito giro. Um casaco muito giro, exatamente. E a chiqui era a chaqueta da chiquitita. É tipo o rato rolo. São 9h19. Bravo. Aldeia espanhola. Um diploma para paloma. Almudena não leva a nada. Não venho mais a estas aulas. Vou trocar para alemão. Tens-te explicações. Explicaciones? Não, não. É uma disciplina opcional. Eu vou trocar para a alma. Não se diz disciplina. Assignatura. Assignatura. Mas eu já não estou aqui no espanhol.